Opa, aqui é o Diego Maia e dia 13 de julho, 19 horas, 7 da noite, no horário de Brasília, estarei na ENS com uma transmissão ao vivo na aceleração de vendas ENS. Eu vou te mostrar caminhos para você vender mais e melhor na sua história, na sua região, na sua cidade, no seu nicho de mercado. Se vender mais é um assunto que te interessa, se inscreva para essa super live da ENS, dia 13 de julho, você tem que se inscrever antes para receber o link, 7 da noite, horário de Brasília. Bora, bora vender, bora voar.